O Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus querido, que Deus abençoe sua vida. Mais uma Live da Fé, lembrando que todos os dias, 8 horas da manhã, nós estamos aqui, uma palavra poderosa do céu para a tua vida, onde você vai ter a cada dia uma resposta que você precisa. Tem manhã que a gente levanta da cama, só de acordar, a gente acorda preocupado com determinadas situações. Nada melhor do que ouvir uma palavra de alívio, uma palavra de resposta, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto. Então todos os dias nós estamos aqui. Já vai entrando dando seu like, dando seu Glória a Deus, já vai nos comentários colocando seu pedido de oração. Continue, irmãos, presenteando. Estou muito feliz porque caem muitos membros, porque esses membros presenteados são, é só um mês. Então tem época que é 5 pessoas que se tornam membra, mas às vezes caem mais de 5 porque já vem cedo o seu mês. Mas eu estou feliz porque tem pessoas novas chegando no canal da Live da Fé. Então que Deus abençoe sua vida, você que tem presenteado 100 vezes mais de bênçãos e vitórias sobre a tua vida. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Eu não sei como você está chegando aqui. Mas uma coisa eu posso dizer para você. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua situação. Viu? Em nome de Jesus. Aquece teu coração apenas e confia. Já vai entrando dando seu Glória a Deus. Vai aí, manda seu super chat com seu pedido de oração. Já apresentei pessoas aí novas para esta obra, porque a obra não é da missionária. Tá bom? A obra é do Senhor. Você quer ouvir Deus falar contigo? Então prepara o teu coração. Já vamos abrir as nossas Bíblias. A paz do Senhor a todos que estão chegando. Tá bom? Você que está chegando aí, olha, pela primeira vez, já se inscreva no canal. Ativa o sininho e todas as notificações para você não perder nenhum vídeo que subir para o canal. Tá bom? E eu tenho certeza que cada um deles, Deus, vai falar ricamente ao seu coração. Olha o que diz. Essa palavra é tua, viu? Você que está chegando angustiado. Você que está chegando preocupado com determinada situação. Essa palavra é tua. Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o 4. Não fique parado aí, não. Você que está quietinho aí, você já entra e você já se inscreva no canal, já vai nos comentários e deixa o seu pedido de oração, porque eu quero orar por você. Ah, não, missionária, eu estou quietinho. Não, não fique quietinho, não. Já entra e participa aqui, já vai colocando o seu pedido de oração, porque do jeito que você está chegando aqui, viu? Você não vai sair. Em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz aqui. Tiago 1, versículo 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois você sabe que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhe faltar coisa alguma. Que palavra poderosa. Sabe, queridos, tudo que nós estamos vivenciando nesses dias, acaba nos deixando desorientados sem esperança. Irmãos, é tudo subindo, tudo aumentando de valor. Pessoas que precisavam de ter ali o seu Bolsa Família estão perdendo. Irmãos, eu que recebo os WhatsApps. Irmãos, como tem pessoas perdendo sua Bolsa Família. Talvez era aquele único dinheiro que ela tinha para comprar o leite do filho, não é mesmo? Então, tudo que a gente está vivendo, vivenciando nesses últimos dias, deixa a pessoa desorientada, deixa a pessoa sem esperança. E a gente começa a acreditar que a tempestade nunca vai passar. É ou não é, irmãos? Você olha para cá, está difícil. Olha para lá, está difícil. Olha para frente, a porta não abriu. Olha para trás, espera aí. Missionária, quando é que vai ter mudança na minha vida? O que nós não podemos perder é a nossa esperança de que Deus pode mudar o quadro. Você está entendendo que Deus já começou falando contigo nesta manhã? Ei, você está chegando decepcionada aqui com tudo que você tem vivido, visto? Daqui para frente só vai piorar. Não vai ter melhora daqui para frente, pelo contrário, só vai piorar. E o que fazer, missionária, para passar pelas tempestades? Perseverar. Não tem outra solução. Perseverar, aguentar firme e manter o foco ne quem? No Senhor. Porque se você tirar os olhos do Senhor, meu irmão, é aí que você vai afundar mesmo. Apóstolo Paulo, ele sabia o seu referencial. E a palavra de Deus, na tempestade, diz assim, Não abandone o barco em alto mar. A palavra de Deus, meu irmão, ela é clara. Quando você está em alto mar, num barco, o lugar mais seguro é dentro do barco. Você está entendendo? Então, não. Na tempestade, a tempestade está feia? Só você ficar dentro do barco. Não abandonar o barco. Porque no momento que a pessoa está passando por uma luta grande, primeiro pensamento do diabo para a vida dela. Você não vai conseguir. Então, o que você faz? Abandona o barco? Chuta o pau da barraca. Abandona aí esse casamento. Esse casamento não tem mais jeito. Ei, você vai continuar ainda insistindo no seu filho? Investindo nele, tentando transformar. Ele não vai conseguir. Minha irmã, na tempestade. Não abandone o barco em alto mar. Sabe, eu sei que você já teve vontade de abandonar. Eu sei que você já teve vontade de desistir nesta crise. Isso é o que o inimigo quer que você faça. Não é Deus. É o que o inimigo quer. O que Deus quer para você é perseverar. Apóstolo Paulo, na palavra, ele foi claro. Viu? Ele diz que nós somos o quê? Perdedores? Mais do que vencedores. E onde é que nós seremos mais do que vencedores? No meio da prova. No meio da fúria. No meio do levante do inferno. É ali que nós temos que ser mais do que vencedores. Viu, irmãos? Apóstolo Paulo foi categórico nisso. Você é mais do que vencedor. Ele não perguntou, olha, eu acho que você... Não, ele afirmou. Você é. Aí vem mais para frente. O que vai te separar do amor de Cristo? Esta crise que você está vivendo hoje? É este desemprego? Esta enfermidade que bateu na tua porta? É isso aí que você vai deixar te afastar do amor de Cristo? Não, meu irmão. De forma nenhuma. O inimigo de um lado quer que você desista. Mas o mais importante aqui é o que Deus quer para você. E o Senhor quer que você persevere. Independente da aprovação. Independente do que você esteja vivendo hoje. Talvez você está chegando aqui hoje na live da fé. Talvez é a tua primeira vez. Eu vou entrar aqui. Eu nunca vi essa missionária. E talvez você está chegando quebrado. Quebrado emocionalmente. Financeiramente quebrado. E você olha e diz. Espera aí, missionária. A missionária diz que eu sou mais do que vencedora. Mas eu vou ser mais do que vencedora com a minha vida financeira destruída? Com o meu casamento destruído? Irmãos, em Jesus Ele nos faz mais do que vencedor. Por que que Ele nos faz mais do que vencedor? Porque toda essa situação que você está vivendo hoje. Jesus é a única pessoa que tem o poder de restauração. Tem o poder de transformação. E Deus hoje manda você se posicionar como soldado guerreiro. Como soldado valente. Do jeito que você está. Você que está chegando aqui. Se sentindo um fracassado. Ei! Você pode estar sentindo um fracassado. Mas em Jesus. Ele te faz mais do que vencedor. Nesta situação de fracasso. Nesta situação de derrota. Você está entendendo? Talvez seu casamento. A tua família. Seja aí tudo. Olha. De mal a pior. Olha. E aí você está se sentindo despedaçado. Eu tenho a certeza. De uma coisa. Você veio aqui para ouvir o que? A voz de Deus. Não foi? Não foi para ouvir minha voz. Foi para ouvir a voz de Deus. Então. Olha o que Deus. Tem para a tua vida. Nesta manhã de hoje. Deus manda dizer para você. Aquieta o teu coração. Hein? Você quer sair dessa situação? Você quer sair dessa perda de controle que você está? Não tem mais controle em nada. Hoje Jesus manda dizer. Pega a tua causa impossível. Deixa eu guiar o teu barco. Pega a tua causa impossível e coloca nas minhas mãos. E descansa. Você não pode pôr e deixar ir agora. Será que Deus vai responder? Será que Deus vai fazer? Saiba que Deus é o Deus que te livra do perigo. Ele é o Deus que te dá escape. Ele é o Deus que quebra o laço do passarinheiro na tua vida. Ele é o Deus que está te dando neste momento. Se você crer. Um grande livramento. Ele está te dando um livramento hoje. Você crer nisso? Sabe por que eu digo isso? Porque aquilo que o inimigo tinha planejado. Contra a tua casa. Contra o teu casamento. Contra a vida do teu filho. O projeto do diabo não é projeto bom não, viu? O projeto do diabo era te destruir. Mas Deus manda dizer pra você. Acalma. Fica tranquilo. Ainda que a guerra bateu na tua porta. A situação aos teus olhos complicou. Você vai ver o que eu vou fazer, diz o Senhor. Dentro dessa história. Aleluias. Eita, Deus. Sabe, irmãos. Tem momento que nós colocamos o ponto final. Por que que colocamos o ponto final, missionária? Porque a luta se torna tão difícil. Que a gente acaba não vendo solução pra aquela situação. Você tá entendendo? Mas eu quero que você creia. Creia. Se você estiver na direção de Deus. Você sabe que Deus. Ele vai te livrar da fornalha. Ele vai te livrar da cova. Ele vai te livrar dessa tempestade. Por isso eu digo pra você hoje. Não baixa a guarda. Não diga eu vou parar. Não diga eu vou desistir. Porque Deus, ele não entra em guerra. A qual aquele que tá em campo de batalha. Tá dizendo eu não vou lutar mais. Deus, ele não luta por você somente. Ele te ajuda a vencer as guerras. Então, portanto, o que o inimigo tem posto na tua mente. Deus me mostra agora, nesta manhã. É os pensamentos que ele tem lançado na tua mente. Para. Agora, desista. Olhe pra trás. Quando você tava no mundo, você era melhor. Você não passava por isso. Hein, minha irmã? Hoje Deus não quer que você pare. Hoje Deus não quer que você dê ouvido a voz do diabo. Porque o diabo, ele quer o quê? Qual a função do inimigo? Matar. Roubar. E destruir. Você ainda vai continuar acreditando naquilo que o inimigo tem dito aqui? Sendo que a função de Satanás é acabar com tudo na tua vida? Não. Você vai dar ouvido a voz do Senhor. Hoje Deus manda dizer. Hoje eu vou derramar sobre a tua vida um fortalecimento espiritual. Vou derramar sobre a tua vida. E você vai estar preparado pra esta guerra. A qual se levantou no teu caminho. Você nunca mais vai dizer. Eu vou parar. Eu vou desistir. Pelo contrário. Você vai olhar e vai dizer assim pro diabo. Diabo. Perdeu. Porque a vitória é minha. Satanás na autoridade do nome do Senhor Jesus. Chega o momento que você precisa levantar a cabeça. Sabia disso? Chega o momento que você precisa olhar pra Jesus. Chega o momento que você precisa de deixar de olhar pra situações que aparentemente te mostram que é o fim. Que acabou. Não, meu irmão. Não. Olhe pra Jesus. Ele é o foco. Ele tem que ser o teu alvo. Jesus. Quando você olhar pra Jesus, você vai passar por cima de tudo isso. Porque por mais difícil que seja a tua situação. Por mais difícil que seja a situação que você tá passando agora. Agora, existe um propósito. Sabia? E vai ser o propósito que Deus tem pra tua vida. E vai ser uma transformação de bênção. Deus não quer o mal de ninguém, não. Se você tá passando por essa situação, não se assuste. Você tá dentro do propósito de Deus. O que tá dando errado pra você, pra Deus, tá dando certo. O que pra você, poxa, foi mal. Aconteceu. Não era pra acontecer pra Deus. Tá dando certo. É por aí mesmo que eu quero. Sabe, queridos? A palavra de Deus vai dizer que Daniel também foi lançado numa cova de leões. Foi lançado. Hoje talvez você se encontra nessa cova. Ele foi lançado lá. Mas Deus não abriu mão de Daniel. Abriu não. Pelo contrário. Ele fechou a boca dos leões. E aqueles leões, só pra você ter noção, os leões, eles ficavam jejuando. Ou seja, eles ficavam sem comer por vários dias. Sabe por que isso? Porque quando a presa, quando a pessoa caísse lá dentro, não ia demorar pro leão comer. Então você tá entendendo que os leões, aonde o Daniel foi lançado, estavam tudo com fome? Era pra ter no momento devorado o Daniel? Só que ali tinha a mão de Deus. A mão poderosa. Você tá entendendo que você não tá só nesse vendaval, meu irmão? Você tá entendendo que Deus tá passando contigo aí dentro desta fornalha. Dentro desta cova. Você tá entendendo que Deus não permite que ninguém passe por uma luta que não vá suportar. Você tá entendendo? E hoje Deus te trouxe aqui pra dizer. Tô eu te dando uma porta de escape nesta manhã. Aleluia. Tu vai contemplar uma saída, viu? Diz o Senhor. Pra esta situação que você tá sem saída. Diz o Senhor. Vou abrir os teus olhos. E vou mostrar pra você. É por aqui, meu filho. É por aqui que tu vai. E tu vai atravessar pro outro lado, diz o Senhor. E vai cantar o hino da vitória. Vai recebendo aí do outro lado, onde você estiver agora. Na autoridade do nome do Senhor Jesus. Irmãos, se eu fosse desistir por todas as lutas que já enfrentei, no ano de 1900, 1917, meu esposo sofreu um acidente gravíssimo. Gravíssimo. Caiu de um andame de sete metros. Sete metros. E o que acontece, irmãos? Depois que ele caiu ali, no ano de 2017. Eu falei errado, tá, irmãos? Me perdoa aí. 2017. Não é 1917, não. Falei erradíssimo. Dois mil e dezessete. Ele caiu de um andame de sete metros de altura. Sete metros. Quem viu a queda, não acreditava que ele iria sair vivo. Não acreditava. E o pior de tudo, irmãos, é que o meu esposo já estava um tempão sem trabalho. Nós estávamos quase passando necessidade aqui dentro de casa. Viu? E aquele ali era o segundo dia de trabalho dele, de muitos meses sem trabalho. Muito mês desempregado. Então, pra nós, ali era uma porta de escape de Deus. Aquele emprego era uma porta de escape. Poxa, glória a Deus. Deus abriu as portas. Quando chegou no segundo dia do trabalho dele, o rapaz puxou o andame errado. Ele caiu de sete metros de altura. Sete metros. Se quebrou todo. Só pra você ter noção, ele quebrou a bacia num trauma gravíssimo. Ele teve, quebrou os dois ombros, dez pontos, nove pontos na cabeça. Quebrou a costela, perfurou o pulmão, teve hemorragia interna. Quer dizer, ele chegou no hospital bem-desemorto. Ali já foi pra UTI, tomando muito sangue, porque ele perdeu muito sangue. E gritava de dor. Você está entendendo? Então, aquilo que pra nós era uma porta de escape, a gente podia dizer pra Deus, é Deus, está vendo? Tu abriu a porta, olha o que aconteceu com o meu marido, irmãos. Tudo é propósito de Deus. Tem situações da tua vida que está acontecendo agora. Pra Deus revelar pra você um milagre maior. Foi o que aconteceu com o meu esposo. Os médicos disseram, olha, não sabemos se vai andar. Um trauma gravíssimo. Quebrou os dois ombros. Acabou que eu tive que ficar com ele no hospital. Ele iria ficar noventa dias. Noventa dias, ele iria ficar, era noventa, quatro meses, eu acredito. Ele iria ficar quatro meses internado naquele hospital. E quem ia ter que ficar lá com ele? Eu. Falei, senhor, eu tenho cachorro, galinha, tem um sítio enorme, tem um peixe. Como que eu vou ficar aqui com o meu marido? Não tinha condições, irmãos. Ele não tinha mão pra comer. Os dois ombros quebrados. Irmãos, não tem o que a oração não mude. Foi um dia eu disse, Deus, entrei no banheiro daquele hospital. Todo dia eu orava lá. Todo dia eu orava lá. Entrava no banheiro, trancava a porta e caía com a cara no chão. E tinha, quer ver, ó, uma, duas, três, cinco camas no quarto do meu esposo. Cinco. Eu dormia sentada numa cadeira. Pensa, irmãos. Eu dormia sentada numa cadeira. Eu entrava no banheiro ali e eu falava com Deus. De, Senhor, eu não vou conseguir ficar quatro meses aqui, não. Não vou conseguir. Não vou conseguir. E aí, meu irmão, foi passando o tempo. Nós ficamos... Pra resumir, a oração mudou a situação. Meu esposo ficou lá, se eu não me engano, foi nove dias internado. Nove dias. Quando um dia o doutor chegou e falou, eu tenho uma notícia boa pra vocês. É o quê? Você teve alta. Irmãos, eu não acreditei. Porque o médico já tinha garantido que seria quatro meses no mínimo. Não tinha como. Quatro ou três meses, no mínimo. Não tinha como ficar lá. Menos do que isso. Sabe, irmãos? Mas Deus fez uma reviravolta. Deus mudou o quadro. Deus mudou a situação. Eu não sei porque que Deus tá mandando eu contar esse testemunho. Talvez você tá dentro de uma situação que você não tá vendo saída. Talvez parece que quanto mais vai passando os dias, mais complicado tá ficando o negócio. Pra mim também era a mesma coisa. Que o que pra mim era uma porta de escape, pra mim, pro meu esposo, se tornou, meu irmão, um terror, um filme de terror. Você tá entendendo? Eu disse, e agora? Como meu marido vai trabalhar, meu Deus? Se a gente já não tinha dinheiro, ele só trabalhou dois dias. E agora? Ele não sei nem se ele vai andar mais. Como vai ser nossa vida? Irmãos, eu quero dizer pra você. Nem sapato faltou. Nós comemos melhor do que quando tínhamos, trabalhávamos. Deus me providenciou carne, arroz, feijão, mistura. Foram quatro meses, irmãos. Três meses deitado em uma cama. Eu ponho tudo na boca. Dando banho de leito, que ele não andava com ferro enorme. Mas Deus cuidou de uma maneira. O que eu tô, quero dizer pra ti. Essa situação que pra você é o fim. Deus manda dizer. É o começo de grandes vitórias, diz o Senhor. Que vou eu fazer na tua vida. Vou eu fazer na tua casa. Aguardo o meu tempo, diz o Senhor. Vai ter reviravolta neste quadro, diz o Senhor. Recebe da parte de Deus. Aleluias. Irmãos, nada faltou pra nós. Foi desesperador, irmãos? Foi. Você pensa um homem ficar deitado numa cama 40 dias de barriga pra cima? Sem mexer dos lados. Tinha que pôr fralda. Banho de leito. Não comia sozinho, porque a mão quebrado. Irmãos, foi uma guerra pra mim. Eu sofri muito com tudo isso. Mas em nada o Senhor nos deixou faltar. Porque a providência de Deus, ela não entra quando você tem condições de mexer ainda naquela situação. Ela entra quando chega no fim do teu limite. Quando você diz, eu não sei o que fazer. Não tem mais dinheiro. Não tem mais saúde. Deus diz, não. Então é a minha vez de entrar. Deus entra no limite. Você tá entendendo o que Deus tá dizendo? Deus vai chegar no teu limite e mudar esse quadro. Foi o que Deus fez comigo e com o meu esposo. Aquilo que pra mim era uma bênção. Se tornou irmão. Olha, meu Deus do céu. Uma causa desesperadora. O Senhor reverteu tudo aquilo. Nós não passamos necessidades. Remédios caríssimos. Porque ele teve trombose em uma das pernas. Só o remédio era cento e pouco. Cada caixinha de vinte comprimidos. Mas Deus em tudo tava ali, ó. Providenciando. Acabava aqui, vinha outro. Olha, vim trazer aqui, ó. Acabaram. Ó, vim trazer um quilo de açúcar. E Deus ali cuidou de nós. Deus vai cuidar de você nessa situação. Foi por isso que ele te trouxe aqui nesta manhã. Pra dizer, a quieta. Acalma. Essa tempestade vai passar, diz o Senhor. Eita, Deus é forte isso aqui, viu? Essa tempestade vai passar. Aquete seu coração e confia. Deus nos deu vitória, irmãos. Não demorou muito? Meu esposo já tava andando ali de cadeira de roda. Que até isso nós conseguimos cadeira de roda, bengala, muleta. Irmãos, tudo. Cadeira de banho. Irmãos, nós não compramos nada. Tudo foi realmente providenciado pelo Senhor. O que pra mim seria terrível. Uma coisa, fim do mundo. Deus agiu de uma maneira. E cuidou de nós de uma maneira tão amorosa. Tão cuidadosa. É o que Deus vai fazer com a tua vida, minha irmã. Aquieta o teu coração. Você não vai ficar do jeito que tá. Deus vai mudar esse quadro. Na autoridade, no nome do Senhor. Hoje, pra resumir, foi em 2017. Hoje meu esposo já voltou. Já faz tempo que voltou a trabalhar. Hoje meu esposo está trabalhando normalmente. Viu, irmãos? Ficou com três centímetros um lado da perna mais curta que a outra. Né? Mas Deus nos deu vitória. O que pra mim era o fim foi o começo de grandes vitórias. Foi o começo de ter intimidade com Deus. Porque a partir do momento que meu esposo caiu daquele andanho, foi aí que eu regacei minhas mangas e disse, eu não vou morrer em campo de batalha. Eu fui pra guerra. Ali eu comecei a guerrear. Como que você guerreia, missionária? Joelho no chão. Você tá entendendo? Ali eu coloquei minha cara no pó. E a partir desse 2017, como que Deus trabalhou na minha vida. Hoje eu tô aqui na live da fé. Pro nome do Senhor Jesus ser glorificado, queridos. Esse testemunho é pra você. Foi por isso que Deus te trouxe aqui hoje. Só pra mostrar pra você que não é o teu fim, é o começo. Você tá entendendo? O que pra mim era o fim, foi o começo de grandes vitórias na minha vida espiritual. Eu nem digo material. Eu digo espiritual. Porque a partir dali, de tanto orar, 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 porque o sofrimento, ele não é pra te matar. O sofrimento é pra te aproximar de Jesus. A partir dali, eu comecei a ter uma intimidade tão poderosa com Deus. Que ali Deus transformou minha vida espiritual. Eu só tenho que glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós vamos dobrar os nossos joelhos agora. E você que veio aqui trazido por Jesus. Porque não foi sorte. Não foi sorte. Foi Jesus que te trouxe aqui. Você tá entendendo o que Deus tá dizendo? Foi Ele próprio que te trouxe aqui. Pra ouvir esta palavra. Pra receber esse testemunho. Pra edificação da tua vida. Eita, Senhor, Tu és poderoso. Vai derramando a Tua graça. Vai derramando o Teu poder. Estamos aqui neste momento agora, Senhor, diante da Tua presença em mais uma live da fé. Sabe, Deus, eu tô juntamente com essa pessoa aqui agora, Senhor. Essa pessoa que chegou aqui, Senhor, se sentindo realmente um fracassado. Se sentindo realmente um perdedor. Oh, Pai, vai colocando a Tua mão sobre a vida desta pessoa. Vai quebrando laços. Vai quebrando grilhões. Vai derrubando por terra toda a fúria de Satanás contra esta vida. na autoridade do nome de Jesus, Pai. Vai colocando as Tuas mãos nesta causa que pra esta pessoa não tem jeito. Entra com a Tua providência, Pai. Em nome de Jesus, oh Pai. Vai mudando o quadro na vida desta pessoa. Esta pessoa que chegou aqui dizendo, Deus, e agora o que eu vou fazer? Deus, e agora como vai ser? Deus manda dizer. Acalma o teu coração. Aquieta a tua alma. Porque você não tem que se preocupar como vai ser. O que eu vim fazer, não. Você tem que saber que quem vai fazer por você, diz o Senhor. Eita, sou eu. Eita, Deus. Entra com a Tua providência nessa situação. Eita, Deus. Vai colocando as Tuas mãos, oh Pai. Em nome de Jesus, oh Pai. Vai quebrando laço. Vai quebrando embaraço. Vai desfazendo obra contrária. Trabalho de macumbaria, feitiçaria, magia negra. Esse demônio do inferno, Senhor. Que tem agido nesta pessoa, na vida desta pessoa. Tentando mostrar pra ela que é o fim. Que Tu não vai fazer nada. Vai quebrando esse laço do diabo. Esses pensamentos de derrota. Esses pensamentos destrutivos. Em nome de Jesus, Pai. Vai colocando a Tua mão de poder e glória. Entra com a Tua providência nesta causa. Acalma essa tempestade. Acalma este vendaval, oh Pai querido. Pai de amor. Vai entrando com a Tua providência nesta porta que tá fechada. Vai abrindo as portas, Deus. Em nome de Jesus, oh Pai. Vai abrindo, Senhor, as portas. Talvez uma pessoa que já distribuiu tanto currículo, Deus. A porta não abriu. Mas eu quero dizer pra você. Deus me mostra agora. Uma porta escancarada, diz o Senhor. E você vai passar por esta porta, viu? E tu vai cantar o hino da vitória. Eu não sei que porta é esta. Eu não sei que porta você tem pedido pra Deus abrir. Mas hoje Deus está abrindo esta porta pra você. Toma posse daquilo que Deus tem reservado pra tua vida. Na autoridade do nome do Senhor Jesus. Entra, Pai querido, Pai de amor. Com a Tua, Senhor, providência. Entra, Pai querido, Pai de amor. Sabe, Deus, faça uma grande obra. Uma grande reviravolta. Eita, Deus. Hoje Deus manda dizer pra você. Que nesta semana ainda, diz o Senhor. Você vai ver a mão de Jesus numa situação. Que você não estava vendo saída. E você vai entender que é a mão de Deus naquele negócio. E quando Deus põe a mão dele numa situação. Só uma coisa eu digo pra você. Ele coloca pra mudar a história, viu? Ele coloca pra mudar o cenário. Ele vai mudar o cenário na tua vida. Portanto, vai tomando posse daquilo que Deus tem reservado pra você. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor. Vai repreendendo, Pai. Toda angústia no coração desta pessoa que chegou aqui angustiado. Abatido. Preocupado. Em nome de Jesus. Agora vai repreendendo toda essa afronta do diabo. Ei, Deus vai te entregar uma alegria tão grande. Em nome de Jesus. Que toda essa angústia. Todo esse sofrimento que você está vivendo nos dias de hoje. Vai ser esmagado. Você está entendendo? Deus está arrancando. Ó, com mão poderosa. Arrancando daí da tua vida hoje. E vai derramar uma unção de alegria. Acalma o teu coração. Tem jeito pra tua situação, diz o Senhor. Tem jeito pra tua história. Apenas fique em silêncio e aguarde os próximos dias. Porque os próximos dias serão dias de glória. Serão dias de vitória, diz o Senhor. Eita, Deus. Vai agindo com autoridade agora. Em nome de Jesus, Pai. Vai colocando a tua mão, derrubando por terra, Senhor. Toda afronta. Em nome de Jesus. Aquece o seu coração. Porque essa pessoa que tem levantado o falso de você. Só aguarda. Máscaras vão cair, viu? Máscaras vão cair. O que está fazendo em oculto pra você, diz o Senhor. Ele vai trazer a tona e vai revelar pra todo mundo ver. Só pra tu saber que Ele é Deus. Não faça nada nessa situação, diz o Senhor. Apenas a quieta e deixa eu agir aí, diz o Senhor. O que está em oculto, o que está em escondido, vai vir à tona, diz o Senhor. E essa pessoa vai ser envergonhado. E o nome de Jesus, através da tua vida, vai ser glorificado. Apenas receba da parte de Deus pra tua vida. Em nome do Senhor. Vai entrando, Deus. Vai agindo com grande autoridade nesta causa agora, Pai. Ó Deus, vai entrando com a tua providência agora. Na vida desta pessoa que está chegando aqui agora, Senhor. Em nome de Jesus, com esta dor nos ouvidos que não está suportando. Em nome de Jesus, agora coloca a tua mão de cura. Vai colocando as tuas mãos nesse ouvido agora, Senhor. Repreendendo toda infecção. Repreendendo toda inflamação. Na autoridade do teu nome. Vai quebrando todo o espírito maldito de enfermidade. Desfazendo esse laço do diabo agora. Na autoridade do nome de Jesus. Entra com a tua cura. Abra a tua mão direita agora. Na autoridade do nome de Jesus. Você que está com essa enfermidade do inferno aí. Sentindo uma coisa ruim no ouvido. Parecendo tipo um zumbido. Vez ou outra, dá tipo uma alfinetada. Abra a tua mão aí na autoridade do nome de Jesus. Senhor, coloca o teu poder sobre a palma da mão desta mulher agora ou deste homem. Em nome de Jesus agora. Pega a tua mão e coloca sobre este teu ouvido. E aperta ele um pouco assim, ó. Pra dentro. Em nome de Jesus. Faça isso agora. Em nome de Jesus, Satanás. Você que lançou essa dor no ouvido desta pessoa agora. Satanás do inferno. A partir de agora tem o poder de Deus. Tira a tua mão daí, Satanás. Na autoridade do nome de Jesus. Senhor, libera a tua unção de cura agora. Na autoridade do nome de Jesus. Libera agora, Senhor. Cura pelo teu poder. Tira esse zumbido. Tira essas alfinetadas do inferno aí. Na autoridade do nome de Jesus. Seja liberto. Você vai sair desta lá de curado. Mas eu já quero te adiantar. Quando demorar um pouquinho, você vai continuar. Você vai sentir a fisgada no teu ouvido. Você vai sentir o zumbido. Só que você vai dizer desse jeito. Em voz alta, né? Não precisa gritar. Em voz alta, porque o diabo não é surdo, não. Viu? Ele só não lê pensamento, mas ele ouça. Você vai dizer assim, Satanás do inferno. Você vai dizer assim. Pode pegar a tua mala, demônio. Porque eu já fui curada. Em nome de Jesus. E esta enfermidade não me pertence mais. Em nome de Jesus. E tu vai ver. O diabo vai bater em retirada. Cada vez que vier, você vai repreender. Você não vai aceitar essa enfermidade. Essa enfermidade não faz parte mais da tua vida. Na autoridade do nome de Jesus, te vai. Eita, Deus de poder e glória. Vai colocando as tuas mãos de poder e glória. Você que está aí agora. Está passando por uma situação difícil no teu casamento, não está? Mas Deus manda dizer que vai mudar essa situação aí dentro, viu? Em nome de Jesus. Aquieta o teu coração, viu? O diabo tem lançado seus dardos. O diabo tem lançado as setas dele aí neste casamento para tentar destruir. Mas Deus manda dizer que vai mudar esse quadro. Essa situação vai ser mudada. Esse demônio do inferno vai ser expulso aí de dentro da tua casa. E eu quero que você vá no teu quarto agora. Em nome de Jesus. Você que sentir. Está aí. Não, missionário. Eu vou no meu quarto. Você vai pegar os dois travesseiros. Seu e do teu esposo. Vai no quarto. Pega os dois travesseiros. Põe junto os dois travesseiros. E abraça os dois juntos. Nós vamos orar agora. Em nome de Jesus. Pai querido. Pai de amor. Estou aqui na tua presença. Juntamente com essas pessoas que pegaram o travesseiro dela e do esposo dela. Estão abraçados esses dois travesseiros. A tua palavra é clara. O que Deus une. O homem não separa. Eu vou dizer mais profundo ainda. O que Deus une. Satanás não separa. Em nome de Jesus agora. Esses dois travesseiros agora. Senhor. Em nome de Jesus agora. Quebra todo o laço dessa pomba. Gira do inferno na autoridade do teu nome agora. Em nome de Jesus. Pai. Em nome de Jesus. Visita as duas mentes donas deste travesseiro. Visita essas duas mentes. Que põe a cabeça nesse travesseiro. Em nome de Jesus. Trabalha tanto na mente da esposa. Quanto na mente do marido. Em nome de Jesus. E repreenda todos os pensamentos satânicos que Satanás tem lançado. Em nome de Jesus. Eu apresento a ti agora esses dois travesseiros. Em nome de Jesus. Quando for colocada a cabeça nesses dois travesseiros. Aí o Senhor vai começar a trabalhar de uma maneira sobrenatural. E vai ter restauração na tua casa. Viu? Vai ter restauração no teu casamento. Os travesseiros já estão consagrados ao Senhor. Você vai pegar o do teu marido. Pôr do lado dele. Pôr o teu do lado. E tomar posse do teu milagre. Neste momento. Na autoridade do nome do Senhor. É forte o que Deus fez aqui. Viu? Deus nunca tinha feito isso aqui. Na live da fé. Viu irmãos? É forte. Deus vai trabalhar na mente. Porque é onde o diabo está lançando os pensamentos. Viu irmã? Só para vocês entenderem o que Deus revelou aqui. A mente era onde o diabo estava trabalhando para a separação deste casamento. Viu? Mas que foi quebrado agora em nome de Jesus. Todo o laço do diabo. Vai colocando tua mão de poder e glória Senhor. Entra com a tua providência. Uma coisa eu quero dizer para você. Você que está esperando uma causa na justiça por muito tempo. Aquece teu coração. Porque hoje Deus manda dizer que a justiça vai chegar. Viu? A justiça. Uma justiça de Deus. Vai chegar na tua vida. Eu não sei com quem Deus está falando neste momento. Mas ele vai fazer justiça numa causa. E você vai receber a notícia de que você ou foi aposentado e vai ser igual a irmã Luciane. Eu ia contar no início e me esqueci. A irmã Luciane ela testemunhou para mim ontem que a aposentadoria dela saiu. Olha só para você ver. Ela está numa felicidade toda. E não foi só a irmã Luciane. Tem outra irmã também. Deixa eu ver se eu vejo o nome dela aqui. Deixa eu só ver se eu vejo o nome dela aqui para falar para vocês. Luzia Francisca. Ela também mandou uma mensagem para mim dizendo. Missionária. Eu recebi um dinheiro que era faz tempo para me receber. Eu não recebia. Dois testemunhos de vida financeira. E vocês lembram na semana passada? Eu não lembro se foi na semana passada. Que Deus falou muito. Que pessoas iriam ter milagres na vida financeira. Iam ter surpresa de dinheiro na vida delas. Olha aí. A irmã Luciane aposentada. E pessoas que tinham dado entrada muito antes dela, irmãos. Não recebeu. Ela recebeu a aposentadoria dela. E a irmã também. Luísa. A irmã Luzia também recebeu um dinheiro que ela estava esperando. Então, irmãos. É isso que Deus faz. Senhor, assim como tu fez. Em nome de Jesus. Na vida da irmã Luciane. Na vida da irmã também, Senhor. Que recebeu esse dinheiro. A irmã, Senhor. Luzia. Oh, Deus. Eu quero profetizar na tua vida. Que uma justiça de Deus. Uma justiça dos céus. Aquilo que está enrolado. Aquilo que está amarrado. Eu quero profetizar. Se você crer, vai dizendo. Eu recebo aí nos comentários. Eu quero profetizar. Que esta aposentadoria. Que está há anos lá. Essa causa na justiça. Vai vir como a justiça de Deus. E vai chegar nas tuas mãos. Na autoridade do nome de Jesus. Porque agora quem vai fazer justiça, né? Juiz. Não é advogado, não. É o teu Deus que vai entrar nesta causa. Eu já quero profetizar. A vitória. E que esta causa. Eu quero profetizar. Ganha. Na autoridade do nome de Jesus. Eita Deus. É forte isso aqui. Na autoridade do teu nome, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor fez hoje, Pai. Vai colocando as tuas mãos de poder e glória. Viu? Vai colocando a tua mão de poder e glória. Aquece o seu coração. Hoje Deus está visitando, não é você, não. Hoje Deus manda dizer que Ele está visitando os teus inimigos. Aqueles que têm se levantado contra a tua vida. Viu? Tentando de tudo. Puxar seu tapete, diz o Senhor hoje. Viu? Vai ter queda para eles. Aquece o seu coração. Viu? Vão cair por terra. Porque Deus está jogando por terra hoje. Eu quero que apenas você toma posse disso. Às vezes a gente olha para essas pessoas que fazem o mal para nós e diz assim. Nossa, mas como que pode? Parece que Deus não está fazendo nada. Está prosperando e eu estou aqui. Não, calma, meu irmão. É por pouco tempo. Porque é o tempo da colheita deles vem também. E Deus manda dizer, estou colocando por terra os teus inimigos no dia de hoje. Na autoridade do nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez no dia de hoje, Pai. Vai colocando, Pai querido, Pai de amor, a tua mão de poder e glória. A tua mão de misericórdia sobre cada lar. A tua mão de cura. A tua mão de restauração. A tua mão de libertação. Em nome de Jesus, abençoa cada pedido de oração nos comentários. Senhor, eu oro por cada vida que tenha abençoado este canal. Presenteando. Sabe, Senhor, mandando seu superchat. Pessoas que oram. Pessoas que compartilham. Pessoas que dão like. Pessoas que se tornaram membras. Oh, Deus, multiplique na vida deles cem vezes mais na autoridade do teu nome, Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor, queridos. Até o meio-dia, se assim o Senhor permitir. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Oh, não sai sem dar o like, viu? Hoje Deus fez coisas poderosas aqui neste lugar. Eita, Deus. Coisa maravilhosa Deus fez hoje. E você que está aí do outro lado. Você vai contar o testemunho. Pode se preparar. Porque você vai testemunhar. Assim como a irmã Luciane e a irmã Luzia testemunharam. Você vai testemunhar. Para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Até daqui a pouquinho, ao meio-dia. Não perca não, irmão. Meio-dia em ponto. Uma palavra rápida e poderosa para a tua vida. Onde Deus vai falar grandemente ao teu coração. Fique na paz do Senhor Jesus.